Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Aza-bumba bate forte Vem no passo do camelo A andança é minha sorte E cor de cedro é meu cabelo Por vocês cruzei desertos Sol apino desmantê-lo O horizonte nunca é perto E infinito é nunca tê-lo Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Tuareg palestino Da miragem peregrino As Arábeas meu destino Meu sotaque nordestino Meu oásis nunca seca Vale verde é minha meta É certeira minha seta Cantoria é minha meca Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês A Zabumba bate forte Bem no passo do camelo A Andance é minha sorte Coz de cedro é meu cabelo Por vocês cruzei deserto O sol apino desmantê-lo O horizonte nunca é perto E infinito é nunca tê-lo Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Do aregue palestino Do aregue palestino Da miragem peregrino As arábia é meu destino Meu sotaque nordestino Meu oásis nunca seca Vale verde é minha meta É certeira minha seta Cantoria é minha meca Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês Eu só vim pra mostrar para vocês Esse é o forro do libanês É o forro do libanês Salam Aleikum Salam Aleikum Salam